O Gageiro, o que foi que aconteceu com relação a sua casa? Rapaz, essa casa minha aí é de herança, mãe que me deu pra eu morar até... E adobo? Até um que adobo, até eu fazer outra. Mas deu com a chivarada, a casa desabou. Eu dei a valência que eu dei ABC, mas teve um rapaz que me pegou de Deus, me carregou. E Deus já jurou que não teve nada. O mais difícil que eu vi na minha vida é que ela tá por cima de mim, entendeu? Caiu em cima, né?